Tamo em Barra do Garça, Mato Grosso, tava em Minas Gerais, atravessamos Goiás, tamo no Mato Grosso agora Barra do Garça, tamo indo pra Nova Chavantina Vamos visitar uma academia de pedra, uma academia que foi feita por um morador de uma fazenda que tem cachoeira lá A gente vai aproveitar pra ir na cachoeira e aí a gente vai aproveitar e visitar essa academia de pedra Quando eu vi eu fiquei com vontade de ir lá pra conhecer a estrutura que o cara tem E o menino treina, pesado, tem vários halteres de concreto, foi feito de cimento E a gente tá indo lá e como consequência vamos aproveitar pra pegar uma cachoeira Pra aproveitar e tamo aqui em Barra do Garça e eu vou mostrar pra vocês as cachoeiras Mostrar um pouco da academia dele lá, beleza? Muito da hora Pra você ver que o cara quando gosta de treinar galera, quando o cara gosta de treinar Independente do lugar que ele tá, ele dá um jeito Quem tem meta e objetivo dá um jeito Parei aqui na lanchonetezinha pra poder pegar um café Tô tomando um cafezinho, lanchonetezinha aqui num posto de gasolina Mano, tem uma serra cabulosa ali atrás, ó Não sei se vocês vão conseguir ver, ó lá Serrona cabulosa Eu acredito que faz parte do Roncador Aqui tem a serra do Roncador, tem vários mitos místicos e não sei o que, essas coisas todas Mas a gente vai torar ela direto, vamos passar direto dela Pra gente chegar lá na academia de pedra e nas cachoeiras Tem as cachoeiras top Então vá acompanhando aí que agora a gente chega lá Obrigado, ó, tamo na barra ali, ó Eu acho que aquela serra faz parte do Roncador Serra pancada, tem como subir nela Mas nós tamo indo direto, tamo vazando direto Dá pra pegar lá? Com o zoomzinho aí Pega lá pra galera ver, pai Serrinha shapeado lá em cima, hein, pai? Fica top, hein? Olha a foto Pai Shapeado, pai? Vamos meter o shape, pai? Olha lá Aqui é um rio que separa Goiás do Mato Grosso Aqui é Aragarça, né? Goiás e Barra do Garça já é Mato Grosso Aí tem duas pontes Rapaziada, vou fazer um pré-treinozinho Daqui é modelo, ó, pré-treino Vou colocar aqui na garrafa Aqui nós vamos pegando a estrada de pré-treino, filho, loucão Louco, 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 ó Artesanal, patrocinador Pancada, pancada Mistura E aí já era, pai Parei num posto aqui, ó De tardezinha Tive que parar pra dar aquela barrigada, pai Quer dar aquela barrigada? Você quer dar aquela barrigada lá, pai? Pra ele sair fora Quer ir lá? Quer ir lá? Fala 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 Sai fora Quer ir lá dar uma barrigada? Fala pra ele, sai fora Quer não Eu espanquei, filho, daqui é modelo Shapeada, hein? Shapeada Vambora Continuar a nossa trajetória, pai Que louco Que nós pegamos Você lembra desse pôr-de-solzinho que nós pegamos? Que pancada, mano Cê é louco Rapaziada, tô no interior do Mato Grosso Mano, ali Ali tem uma cachoeira Pancada Home offzinho Não Olha esse home offzinho Montando treino E ali tem uma cachoeira Vou gravar pra vocês Wi-Fi Tem um Wi-Fi Tem tomada Mano, tem tudo Tem luz Cê é louco, filho Cheguei aqui agorinha Tava sem internet Mais cedo Pancada E amanhã eu vou na academia de pedra Os caras construíram A academia de pedra, filho Shapeado Olha a cachoeirona Pancada essa aqui Você chega Tem escadinha Ó Água verdinha Pop Comprei a boiazinha Pai, tá shapeado Mas eu lancei a boinha, pai Pancada Vamos banhar Olha a cachoeira aqui Pancada essa Rapaz, tá gravando, hein? Gravei eu, hein? Tá gravando já? Tá gravando? É que eu vou dar um mergulho Vou dar um mergulho Trincado Pode ir, né? Pode Começa a gravar de agora Tá bom, vai Pode ir, né? Vai, vai, vai Dá, vai Pega o pump aí, pai Pega o pump aí, pai Pega o pumpzinho Olha o pumpzão, pai Olha o pumpzão, pai Olha o pumpzão Pega aí Grava os pesos dele aí, pai Grava o cara aí Olha os meninos Olha os meninos Olha os pesos Deixa a pedra aí Olha a pedra aí Mas é que nóis Ixi, olha o Tobi Não, é cachorro Faz peito aí Faz peito Faz braço com ele também Olha, olha Tem que dar uma baixadinha na perna Pra não estragar a coluna Grava aqui Olha, pai Academiazinha de pedra aqui Na cachorreira, pai Olha o homem já tá fazendo o bispo Olha aqui, pai Aqui dá pra fazer o bispozinho Martelinho Tá pegando aí? Pegando o shape aí, pai? Vem Tem mais alta aí ali, pai Mostra lá, mostra lá Walterzinho Vem Desivindo o frango aqui, ó Toma que é amigo Chama Eita, pai Supini Eita, a academia dessa aqui toda Eita, a academia dessa aqui toda Eita, a academia dessa aqui toda Eu espancava Deixa eu olhar Deixa eu olhar Vou filmar aqui perto A cena Até hoje agora Dois e uma romba Boa Quantos quilos cada um? Isso é uns 30 Esse é pra mim Esse é que for os dois É, você vai pegar Pode ir? Grava de lado pra pegar o tamborzão, ó Tirar isso aqui Ai Ai Descap de lebo Não, que estou rog Uuuh, o chope O que é aça? A chuveira deve estar aí.